Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Em nota oficial, o presidente do Senado se manifestou sobre o vazamento de um parecer elaborado pela consultoria da Casa, que aponta a suposta atuação irregular de Luiz Fachin. O indicado à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal teria atuado como advogado na época em que era procurador do Estado do Paraná. situação que foi questionada pelo texto técnico. Renan Calheiros destacou que a opinião contida no parecer é pessoal e não pode ser confundida com a posição institucional do Senado, que se manifesta apenas pela vontade da maioria de seus membros. Luiz Edson Fachin será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira. O Senado já recebeu mais de 20 perguntas de cidadãos que serão encaminhadas aos participantes da audiência. Se você também tem interesse em me entrar em contato com o Senado, acesse o portal E-Cidadania. A repórter Carla Benevides explica como proceder. No portal E-Cidadania, o cidadão pode colaborar de forma direta com a atuação parlamentar e os trabalhos legislativos. No ícone fiscalização, é possível acompanhar o orçamento brasileiro e as ações administrativas da Casa. Em representação, o cidadão pode propor temas para discussão. Se tiver o apoio de pelo menos 10 mil pessoas, a Comissão de Senadores relacionada ao tema realiza a audiência pública. A participação em debates também está garantida. É só clicar no link audiências públicas interativas e escrever no campo mural do cidadão. Pode ser uma pergunta, opinião ou crítica direcionada tanto a senadores quanto a convidados. Todos os comentários eles passam por uma moderação, que é uma moderação simples, uma verificação de se há palavras de baixo calão, se é ofensivo, e se é pertinente também o assunto, o tema da audiência. O objetivo do portal é estreitar a distância entre o cidadão e os trabalhos parlamentares em geral. Eles sabendo o que a sociedade, ou então os espectros diferentes da sociedade, pensam sobre determinado assunto, sobre uma determinada proposição, e isso vai subsidiá-los a refletir o pensamento da sociedade. O Senado dá uma contribuição na ligação direta, porque isso é democracia direta. A pessoa se manifesta na hora do debate que está acontecendo. No ícone legislação, o cidadão pode opinar a favor ou contra uma proposta de lei. Também é possível apresentar uma ideia legislativa. Com o apoio de pelo menos 20 mil pessoas, ela entra na pauta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa como sugestão. Se aprovada pelo colegiado, começa a tramitar como projeto de lei. Desde que foi criado há três anos, o portal já recebeu quase 3 mil ideias legislativas. Quatro tiveram amplo apoio de cidadãos e estão sendo analisadas pelos senadores. Uma das sugestões mais polêmicas é a que regulamenta o uso medicinal, recreativo e industrial da maconha. Fiz um relatório no qual, primeiro, eu defendo a regulamentação do canabidiol para fins medicinais. Não recomendei a regulamentação nem o arquivamento da ideia no que se refere ao recreativo. Eu acho que a gente tem que debater mais. E o recidadania é uma forma de a gente casar esses modernos equipamentos com a prática da política. O relatório do senador Cristóvão Buarque, a sugestão de lei que regulamenta o uso da maconha, está pronto para entrar na pauta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da MP665, que altera regras do seguro-desemprego, abono salarial e seguro-defeso para os pescadores. Foram rejeitados todos os destaques. A matéria vem agora para análise do Senado. Os deputados não fizeram mudanças no relatório encaminhado pela comissão mista que analisou a matéria. De acordo com o texto que será votado agora no Senado, o empregado terá direito ao seguro-desemprego se tiver trabalhado por pelo menos 12 meses nos últimos dois anos. Hoje, a exigência é de apenas seis meses de carteira assinada. Para pedir o benefício pela segunda vez, o trabalhador terá que comprovar nove meses de atividade. E um pouco menos, seis meses de serviço para requisitar o benefício pela terceira vez. O seguro-desemprego estava tendo um prazo de carência de seis meses, prazo esse que era previsto numa resolução do Codefat. A expectativa do governo era triplicar para a primeira solicitação esse prazo. A comissão mista, tentando uma solução intermediária, reduzir esse prazo de 18 para 12, mantendo o que já estava no antigo texto de lei. E esses seis meses de diferença podem sim ter um impacto financeiro negativo em relação à expectativa do governo. Com relação ao abono salarial, o texto prevê que o empregado que recebe até dois salários mínimos deverá ter trabalhado por três meses para ter direito ao benefício. Atualmente, o dinheiro é pago a quem tenha trabalhado por, no mínimo, um mês durante o ano. E o valor, que era sempre de um salário mínimo, será proporcional aos meses trabalhados. O texto não mudou as regras do seguro-defeso, salário pago aos pescadores no período em que a pesca é proibida. Foi mantida a exigência atual de pelo menos um ano de registro na categoria para ter direito ao benefício. O governo queria aumentar para três anos. Sei que a Câmara aprovou o projeto como o governo queria, mas nós vamos aqui também ampliar a discussão sobre ele. O Dia das Mães, que será comemorado no próximo domingo, foi um dos destaques dos discursos dos senadores na sessão plenária desta sexta-feira. A senadora Ana Amélia lembrou-se das mães que precisam recorrer à justiça para ter acesso a medicamentos para os filhos. Só no Rio Grande do Sul, o estado da parlamentar, tramitam quase 67 mil ações sobre o assunto. Nesse Dia das Mães, nós temos que lutar pelas mulheres que estão hoje enfrentando esses dilemas de não conseguir o medicamento para o seu filho ou não conseguir o internamento necessário para o seu tratamento. O senador Paulo Paim lembrou outras dificuldades enfrentadas pelas mães. Mães que perderam seus filhos pela violência e pela falta de segurança. Que dia a dia esta insegurança mata sem piedade os nossos filhos. Mães que presenciam com a alma inundada de dor a decadência física e moral de seus filhos envolvidos e derrotados pelas drogas. E o senador José Medeiros também deixou a sua homenagem. O pai não é que ele não ame o filho, mas a mãe parece que tem uma ligação divina. Porque parece chavão, mas não tem coisa maior do que a ligação e coisa mais forte do que o amor de uma mãe pelo seu filho. A BR-364 em Rondônia passa por obras de recuperação há três anos. A qualidade do serviço tem sido criticada por autoridades e pela população. Nesta semana, senadores realizaram uma diligência ao trecho entre as cidades de Pimenta Bueno e Ouro Preto do Oeste para verificar a situação da rodovia. A BR-364 interliga algumas das principais cidades de Rondônia. Por ela, trafegam todos os dias cerca de 20 mil veículos. Grande parte deles carretas, carregadas de soja que cortam o estado de ponta a ponta nessa época do ano. Irimário Silva de Jesus é um conhecedor da BR-364. Há 20 anos, atrás de um volante de ônibus, ele conhece a estrada com uma palma de sua mão. Cada curva, cada buraco. O caminhão pesado não dá conta de frear, ele desvia e você caça seu rumo, porque ele vem para seu rumo. O tráfego aqui é pesado. Pesado, pesado. De Vilhena a Porto Velho aqui, quem dita a velocidade é carreta. Você anda atrás acompanhando e não se preocupe, não tem hora de chegar lá. Buracos nas estradas brasileiras não deveriam chamar a atenção de uma comissão de senadores. Afinal, um buraco aqui, outro ali, são cenas comuns nas rodovias do país. Mas o problema da BR-364 é que o governo está gastando aqui quase meio bilhão de reais para restaurar 700 quilômetros de estradas, que logo após reformadas, parecem se desfazer. Esse asfalto, tu quebra ele, ele se desmancha da própria mão. Foi aplicado frio. Tem que aplicar com 180 graus. No mínimo, eles aplicaram esse asfalto aqui com 100, 120, 120 graus no máximo. Para que isso? Para poder economizar o combustível, o diesel que é usado para poder aquecer, economizando para ter mais lucro. Infelizmente, é isso que a gente tem assistido em muitos lugares por aí. Tem que acabar com isso. Essa obra está acontecendo há mais de três anos. A obra termina e começa o serviço da pra buraco. Essa é uma obra que já era para ter sido entregue há muito tempo. E não foi entregue exatamente porque tem problemas. O problema é mais grave no trecho de 196 quilômetros entre as cidades de Pimenta Bueno e Ouro Preto do Oeste. Por aqui, o buraco, às vezes, é maior que a estrada. Carretas tem que fazer zigue-zague para evitar as crateras. Pela restauração desse pedaço da estrada, o DENIT já pagou 97 milhões de reais, de um custo total estimado em 111 milhões. O órgão encarregado de fiscalizar a obra agora admite que há erros da empresa responsável e promete que vai tentar reaver o dinheiro que já foi liberado. O prejuízo financeiro, nós temos meios na legislação para cobrar isso da empresa, para fazer punição não só financeira, mas de acordo com o Código Civil, tudo que se estabelece, de acordo com o que o CREA também, que é o nosso órgão fiscalizador das atividades de engenharia, também estabelece. O prejuízo não é só econômico, não é só dinheiro público que está indo pelo ralo aqui. O que já preocupa as autoridades é que a recuperação definitiva da rodovia só deve começar em 2016. É que se a empresa não entregar a rodovia em boas condições e desistir da obra, o governo vai ter que contratar uma nova restauração para a estrada que acaba de ser restaurada. O prejuízo que não é ressarcido, no meu entendimento, é o tempo. Esse realmente é o custo social. Vamos fazer um relatório, vamos encaminhar a Comissão de Infraestrutura e vamos propor que a Comissão de Infraestrutura encaminhe esse relatório ao Tribunal de Contas da União para que providências sejam tomadas, para que pessoas responsáveis por esse serviço mal feito sejam punidas. A empresa responsável pela obra, a construtora Centro Minas, foi procurada pela TV Senado, mas não quis se manifestar sobre a restauração da BR-364. Essa semana foi comemorado o Dia Nacional do Pau Brasil. A data ainda é pouco conhecida em nosso país, mas existe desde 1978, graças a um decreto do Congresso Nacional. Primeira riqueza explorada pelos colonizadores portugueses, o pau-brasil foi praticamente extinto ainda no Brasil Colônia. Sua resina vermelha era muito apreciada pela indústria têxtil europeia. A espécie foi elevada à categoria de árvore nacional por um decreto do Congresso Nacional em 1978. A lei prevê a implantação de viveiros de mudas de pau-brasil em todo o país pelo Ministério da Agricultura e estabelece que o então Ministério da Educação e da Cultura deveria promover campanhas educativas para destacar a importância dessa espécie na história do país. Encontramos Luiz Guimarães, presidente do Instituto Pau Brasil, na esplanada dos ministérios, ao lado de quatro exemplares da árvore. Ele nos contou que nada do que a lei prevê foi feito até agora, mas disse que 980 mil exemplares de pau-brasil já foram replantados desde o início do ano passado, graças ao trabalho do Instituto. A meta é chegar a 100 milhões de novas árvores nos próximos 10 anos. O resgate, primeiro, é fazer com que as pessoas tenham conhecimento que nós temos um símbolo nacional, uma árvore, como o Líbano possui, como o Japão também, o Canadá, enfim. A segunda é que ela é de suma importância nos dias de hoje para a confecção de algumas peças instrumentais. Por exemplo, os arcos de violino, de cello. Luiz Guimarães ensina como identificar o pau-brasil verdadeiro e pede para que todos que saibam da existência de algum exemplar da árvore entrem em contato com o Instituto Pau Brasil. A primeira coisa, e a mais prática para você identificar um pau-brasil verdadeiro e um falso, é através das suas folhas. Por exemplo, aqui existe uma sequência intercalada entre as suas pétalas. Essa daqui é um verdadeiro. A falsa, as mesmas pétalas, elas se encontram em paralelo, ou seja, na mesma linha. Em referência ao tronco, a questão espinhosa e a coloração, as duas são idênticas. É que nem gêmeos, né? No final de abril, o Congresso Nacional aprovou o novo marco legal da biodiversidade, a Lei Regulamento, o Acesso e a Exploração Comercial do Patrimônio Genético Brasileiro. E poderá impedir que casos como o da extinção praticamente completa do pau-brasil em nosso país voltem a acontecer. O pau-brasil é a primeira espécie da biodiversidade brasileira explorada, a exaustão, isso lá no século XVI. E esse modelo de exploração de recursos da natureza e destruição desse recurso chegou aos nossos dias. Começou com o pau-brasil, depois passou pelo deflorestamento, pela conversão das florestas biodiversas da costa atlântica, que hoje restam 3%, continua avançando sobre a Amazônia. Nós já perdemos 20% da floresta amazônica. Essa floresta biodiversa, ela é transformada em monocultura. Portanto, esse é um dos pontos, dos alicerces do desenvolvimento brasileiro. A destruição ambiental, o segundo é a segregação social, a exclusão social e o terceiro é a dependência externa, porque tudo isso é feito para atender demanda externa. O novo marco legal da biodiversidade ainda aguarda sanção da presidente Dilma Rousseff. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com.br Até a próxima.